É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão É o MTDS Esse é o DJ, já tá dando o toque do mandel Fábula mix, porra DJ Digo Beach Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Tu quer pensar na sua vida, ouvi neguinho do cacheto Lincou no MCMN, tu só rouvi safadez Tu clicou no Digo Beach, tu só rouvi safadez Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Pau na boca e pau no cu, e também pau na buceta Bacana uau 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 Enquanto tu vamos amigo eu vou meter no pau É bacana uau 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 Enquanto tu vamos amigo eu vou meter no pau É bacana uau 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 Enquanto tu vamos amigo eu vou meter no pau Mãe vem se envolver que hoje tá lázinho Domingando tá aí, é dia de rolê Mãe vem se envolver que hoje tá lázinho Domingando tá aí, é dia de rolê Mãe vem se envolver que hoje tá lázinho 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 É dia de rolê